Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Aline Rosa do blog canal bloglinerosa.com E hoje é um vídeo da série que eu sempre faço de matizadores E hoje o matizador é o 989 da Italian Color, é o Supremo, é esse aqui E eu recebo muitos pedidos de resenha dessa tinturinha aqui Ela é uma tintura, ela não é tonalizante Então eu resolvi trazer pra vocês Quem me enviou foi a MukiranaBeauty.com.br Vocês podem ver aqui o site Mas eu vou deixar o link aqui embaixo e no blog Então passa lá pra vocês poderem conferir a foto do antes e depois da matização E o link do site onde vocês podem encontrar, tá bom? Eu vou mostrar ela pra vocês Ela vem toda empaladinha, muito bonitinho Aí você abre aqui do lado Aqui, ó Ela vem assim Vou tirar ela pra vocês verem Ela é de 60 gramas E tá na cola do Supremo Ela é o Pérola 989 Pérola E eu demonstrei no aplique de tic-tac, tá? É... a matização com ela Não sei se vai dar pra vocês verem Porque tá muito claro Mas dá pra ver a diferença Que é, ó, desse aplique aqui Aqui é a parte amarelada E aqui é a parte matizada com o Pérola Tá? Ó, não sei se dá pra vocês verem Bem mais, tomara que sim Isso é a diferença que dá Você utilizando essa coloração Tá? Vou mostrar mais pra vocês Eu vou deixar as fotos no blog, tá, gente? No blog pra vocês poderem ver Poderem ver a diferença Que deu desse Pérola no cabelo Eu utilizo essa coloração Quando a cliente não quer aquele tom platinado Aquele tom branco Então eu procuro utilizar o Pérola Porque ele me dá um tom desse Um tom pastel, tá vendo? Pérola E a cliente fica super satisfeita Porque não fica aquele branco Aquele acinzentado forte E sim um Pérola Então é a opção que você tem Do Pérola Pra retirar aquele amarelo do cabelo Se for num tom mais fechado Do que esse Que esse aqui tá num tom 9, 10 Você vai ter também um resultado Vai tirar aquele amarelado Mas não vai ficar tão assim Pérola Vai ficar um tom mais pastel, sabe? Um pouquinho mais escuro E eu gravei todo o passo a passo pra vocês Eu vou deixar rolando aqui Então fique aí pra vocês poderem Conferir o passo a passo E já peço pra vocês se gostarem do vídeo Clicar no gostei pra mim De se inscrever aqui no meu canal Tá? Vai estar um botãozinho escrito Inscrever-se E deixar um comentário Falando se você faz o uso Dessa coloração aqui da Italian Color Tá? Que é a queridinha Dos salões Muita gente usa E eu tava louca pra deixar ela pra vocês Então Hoje eu trouxe Essa resenha E passem no blog Blog, desculpa Que vai estar fotos lá pra vocês verem Tá? Desse antes e depois E de uns cabelos que eu utilizei A Italian Color 989 Pérola Então fique aí e oferece Tchau 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 Tchau